Saudações, que você tenha uma noite gloriosa e abençoada. Sempre que você precisar de proteção do Senhor sobre a sua vida, um lembrete de sua lealdade a você é de como Ele provê os seus filhos em tempos de necessidades. Portanto, esta oração com estes salmos, eu quero que você medite nele esta noite. Reflita sobre o que Deus está lhe prometendo especificamente. Se possível, memorize-os cada verso, repita-os frequentemente durante a sua noite. Pois em tempos de necessidades ou incerteza, eles estarão ali em sua memória, prontos para rendivicar o poder sobrenatural de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo, gracioso, lembrará do que Deus lhe prometeu. Portanto, estas palavras protegerão você de todo o mal que possa estar querendo entrar em sua vida. E antes de começar com esta nossa oração da noite especial, eu quero te convidar para você dar um like neste vídeo. Não custa nada. São milhares de pessoas que não dão like. Muitos fazem vídeos improdutivos por aí e essas pessoas dão like. Em um vídeo que está abençoando a sua vida. Você não dará um like? Peço que dê o seu like agora. Aproveite e assine o canal e habilite o sininho para receber todas as notificações. E escreva um comentário abaixo. Todos que ouvirem até o final serão ricamente abençoados. Preste atenção em cada salmo para que todo o mal se afaste da sua vida. Uma guerra espiritual está acontecendo agora, onde o mal quer prevalecer. Mas ao você escutar estes salmos e internalizar no seu coração, nenhum mal poderá chegar perto de você. Diz assim o primeiro verso do salmo 23. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei ao mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 6, 8 Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, pois o Senhor ouviu o meu choro. Salmo 14 Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Salmo 21 Embora planeje o mal contra ti e planeje planos perversos, eles não terão sucesso. Salmo 34, 15, 17 Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao teu clamor. A face do Senhor está contra os que praticam o mal para apagar a terra o seu nome. Os justos os clamam e o Senhor os ouve e Ele os livra de todos os seus problemas. Salmo 34, 21 O mal matará os ímpios. Os inimigos dos justos serão condenados. Salmo 36 Veja como os malfeitores jazem caídos, derrubados, incapazes de se levantar. Não te irrites por causa dos maus, nem tenhas inveja dos que praticam o mal, pois como a grama eles logo murcharão, como plantas verdes eles logo morrerão. Salmo 37 Pois os maus serão destruídos, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor dos malfeitores e salve-me daqueles que estão atrás do meu sangue. Salmo 64 Esconda-me da conspiração dos ímpios, da trama dos malfeitores. Salmo 71 Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios e das garras dos maus e cruéis. Salmo 92 Pois certamente os teus inimigos, Senhor, certamente os teus inimigos perecerão, todos os malfeitores serão dispersos. Salmo 119 Afastem-se de mim, malfeitores, para que eu cumpra os mandamentos do meu Deus. Salmo 140 Resgata-me, Senhor, dos malfeitores, proteja-me dos violentos que tramam planos malignos em seu coração e provocam a guerra todos os dias. Salmo 141 Guarda-me da cilada dos malfeitores, das ciladas que armaram contra mim. Muitas pessoas ficam ansiosas à noite e procuram conforto e força na Palavra de Deus, quando vão dormir. Que essas escrituras lhe dê esperança ao refletir sobre a proteção do Senhor sobre a sua vida. Continuamos. Salmo 16 Louvarei ao Senhor, que me aconselhe, mesmo à noite o meu coração me instrui. Salmo 42 De dia o Senhor dirijo o seu amor, de noite sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Salmo 63 Na minha cama eu me lembro de ti, eu penso em ti durante a vigília à noite. Salmo 78 Ele os guiou com uma nuvem durante o dia e com a luz do fogo durante a noite. Salmo 88 Senhor, tu és o Deus que me salva, de dia e de noite clamo a ti. Salmo 122 Pelo bem de minha família e amigos, direi, a paz esteja com você. Salmo 5 Alegre-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Deixe-os sempre cantar de alegria. Espalhe sobre eles a tua proteção, para que em ti se regozijem os que amam o teu nome. Salmo 12 Tu, Senhor, guardarás os necessitados e nos protegerás para sempre dos ímpios. Salmo 20 Que o Senhor te responda quando estiveres aflito, que o nome do Senhor Deus de Jacó os proteja. Salmo 91 Não temerás o terror noturno, nem flecha que voa de dia. Salmo 92 É bom louvar ao Senhor e cantar o teu nome, ó Altíssimo, proclamar de manhã o teu amor e à noite a tua fidelidade. Salmo 119 De noite, Senhor, lembro-me do teu nome para guardar a tua lei. Salmo 119 Os meus olhos permanecem abertos durante a vigília da noite para que eu possa meditar nas tuas promessas. Salmo 121 Ele não deixará o seu pé escorregar aquele que cuida de você não dormirá. De fato, aquele que cuida de Israel não dormirá. Salmo 121 O Senhor cuida de ti. O Senhor é a sua sombra e a sua direita. O sol não te fará mal de dia, nem a lua de noite. Salmo 134 Salmo 134 Louvai ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que ministrais de noite na casa do Senhor. Salmo 91 Que vá ao Senhor em busca de segurança e permanece sobre a proteção de Todo-Poderoso. Pode dizer a Ele, você é o meu defensor e protetor, você é o meu Deus e em ti eu confio. Ele o manterá a salvo de todos os perigos ocultos e de todas as doenças mortais. Ele te cobrirá com as suas asas, você estará seguro sobre os seus cuidados, sua fidelidade irá protegê-lo e defendê-lo. Você não precisa temer nenhum perigo a noite ou ataques repetindo-os durante o dia ou as pragas que atacam no escuro ou os males que matam a luz do dia. Mil podem cair ao seu lado, mas cairão mortos. Dez mil ao seu redor, mas você não será ferido. Você vai olhar e ver como os ímpios são punidos. Porque escolheste fazer do Senhor o teu defensor, o Altíssimo seu protetor e assim nenhum desastre te atingirá. Nenhuma violência chegará perto da sua casa. Deus colocará os teus anjos à sua disposição para protegê-lo onde quer que você vá. Eles o segurarão com as mãos para evitar que você machuque os pés nas pedras. você pisará em cobras, leões ferozes e cobras venenosas você vencerá. Deus diz Salvarei aqueles que me amam e protegerei aqueles que me reconhecem como Senhor. Quando eles me invocarem eu os responderei. Quando estiverem com problemas estarei com eles e eu os resgatarei e honrarei e eu os recompensarei com vida longa e os salvarei. Querido Deus obrigado por sua presença contínua conosco obrigado por suas asas toda poderosa que protege-nos e nos dá uma sombra impenetrável do mal. Obrigado por ir antes de nós e por nos cobrir por trás obrigado por escolher estar conosco em nosso meio por carregar os nossos fardos e por garantir o lugar celestial que o Senhor preparou para nós. Suas palavras divinas trazem tanta esperança e conforto aos nossos corações lembramos diariamente da sua força e que possamos sempre ter em vilumbres da tua glória. Salmo 6 8 Salmo 14 Salmo 21 Salmo 21 Eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao teu clamor. A face do Senhor está contra os que praticam o mal para apagar da terra o seu nome. Os justos os clamam e o Senhor os ouve e ele os livra de todos os seus problemas. Salmo 34 21 O mal matará os ímpios os inimigos dos justos serão condenados. Salmo 36 Veja como os malfeitores jazem caídos derrubados incapazes de se levantar. Não te irrites por causa dos maus nem tenhas inveja dos que praticam o mal pois como a grama eles logo murcharão como plantas verdes eles logo morrerão. Salmo 37 Pois os maus serão destruídos mas os que esperam o Senhor herdarão a terra. Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor dos malveitores e salve-me daqueles que estão atrás do meu sangue. Salmo 64 Esconda-me da conspiração dos ímpios da trama dos malfeitores Salmo 71 Livra-me meu Deus das mãos dos ímpios e das garras dos maus e cruéis Salmo 92 Pois certamente os teus inimigos Senhor certamente os teus inimigos perecerão todos os malfeitores serão dispersos. Salmo 119 Afastem-se de mim malfeitores para que eu cumpra os mandamentos do meu Deus. Salmo 140 Resgata-me Senhor dos malfeitores proteja-me dos violentos que tramam planos malignos em seu coração e provocam a guerra todos os dias. Salmo 141 Guarda-me da cilada dos malfeitores das ciladas que armaram contra mim. Muitas pessoas ficam ansiosas à noite e procuram conforto e força na palavra de Deus quando vão dormir. Que essas escrituras dê esperança ao refletir sobre a proteção do Senhor sobre a sua vida. Continuamos. Salmo 16 Louvarei ao Senhor que me aconselha mesmo à noite o meu coração me instrui. Salmo 42 De dia o Senhor dirige o seu amor de noite sua oração está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Salmo 63 Na minha cama eu me lembro de ti eu penso em ti durante a vigília à noite. Salmo 78 Ele os guiou como a nuvem durante o dia e com a luz do fogo durante a noite. Salmo 88 Senhor Tu és o Deus que me salva de dia e de noite e clamo a ti. Salmo 122 Pelo bem de minha família e amigos direi a paz esteja com você. Salmo 5 Alegre-se porém todos os que se refugiam em ti deixe-os sempre cantar de alegria espalhe sobre eles a tua proteção para que em ti se regozijem os que amam o teu nome. Salmo 12 Tu, Senhor guardarás os necessitados e nos protegerás para sempre dos ímpios. Salmo 20 Que o Senhor te responda quando estiveres aflito que o nome do Senhor Deus de Jacó os proteja. Salmo 91 Não temerás o terror noturno nem flecha que voa de dia. Salmo 92 É bom louvar ao Senhor e cantar o teu nome ó Altíssimo proclamar de manhã o teu amor e a noite a tua fidelidade. Salmo 119 De noite Senhor lembro-me do teu nome para guardar a tua lei. Salmo 119 Os meus olhos permanecem abertos durante a vigília da noite para que eu possa meditar nas tuas promessas. Salmo 121 Ele não deixará o seu pé escorregar aquele que cuida de você não dormirá. De fato aquele que cuida de Israel não dormirá. Salmo 121 O Senhor cuida de ti O Senhor é a sua sombra e a sua direita O sol não te fará mal de dia nem a lua de noite. Salmo 134 Não vai ao Senhor todos vós servos do Senhor que ministrais de noite na casa do Senhor. Salmo 91 Quem vai ao Senhor em busca de segurança e permanece sobre a proteção de Todo-Poderoso Pode dizer a Ele Você é o meu defensor e protetor Você é o meu Deus e em ti eu confio Ele o manterá a salvo de todos os perigos ocultos e de todas as doenças mortais Ele te cobrirá com as suas asas Você estará seguro sobre os seus cuidados Sua fidelidade irá protegê-lo e defendê-lo Você não precisa temer nenhum perigo à noite ou ataques repetidos durante o dia ou as pragas que atacam no escuro ou os males que matam a luz do dia Mil podem cair ao seu lado mas cairão mortos Dez mil ao seu redor mas você não será ferido Você vai olhar e ver como os ímpios são punidos Porque escolheste fazer do Senhor o teu defensor o Altíssimo seu protetor e assim nenhum desastre te atingirá Nenhuma violência chegará perto da sua casa Deus colocará os teus anjos à sua disposição para protegê-lo onde quer que você vá Eles o segurarão com as mãos para evitar que você machuque os pés nas pedras Você pisará em cobras Leões ferozes e cobras venenosas você vencerá Deus diz Salvarei aqueles que me amam e protegerei aqueles que me reconhecem como Senhor Quando eles me invocarem eu os responderei Quando estiverem com problemas estarei com eles e eu os resgatarei e honrarei e eu os recompensarei com vida longa e os salvarei Querido Deus Obrigado por sua presença contínua conosco Obrigado por suas asas tudo poderosa que protege-nos e nos dá uma sombra impenetrável do mal Obrigado por ir antes de nós e por nos cobrir por trás Obrigado por escolher estar conosco em nosso meio por carregar os nossos fardos e por garantir o lugar celestial que o Senhor preparou para nós Suas palavras divinas trazem tanta esperança e conforto aos nossos corações Lembramos diariamente da sua força e que possamos sempre ter um vilumbre da tua glória Salmo 6 8 Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal pois o Senhor ouviu o meu choro Salmo 14 Vocês, malfeitores frustram os planos dos pobres mas o Senhor é o seu refúgio Salmo 21 Embora planeje o mal contra ti e planeje planos perversos eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao teu clamor Afasto do Senhor está contra os que praticam o mal para apagar da terra o seu nome Os justos os clamam e o Senhor os ouve e ele os livra de todos seus problemas Salmo 34 21 O mal matará os ímpios os inimigos dos justos serão condenados Salmo 36 Veja como os malfeitores jazem caídos derrubados incapazes de se levantar Não te irrites por causa dos maus nem tenhas inveja dos que praticam o mal pois como a grama eles logo murcharão como plantas verdes eles logo morrerão Salmo 37 Pois os maus serão destruídos mas os que esperam no Senhor herdarão a terra Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor dos malfeitores e salve-me daqueles que estão atrás do meu sangue Salmo 64 Esconda-me da conspiração dos ímpios da trama dos malfeitores Salmo 71 Livra-me meu Deus das mãos dos ímpios e das garras dos maus e cruéis Salmo 92 Pois certamente os teus inimigos Senhor certamente os teus inimigos perecerão todos os malfeitores serão dispersos Salmo 119 Afastem-se de mim malfeitores para que eu cumpra os mandamentos do meu Deus Salmo 140 Resgata-me Senhor dos malfeitores proteja-me dos violentos que tramam planos malignos em seu coração e provocam a guerra todos os dias Salmo 141 Guarda-me da cilada dos malfeitores das ciladas que armaram contra mim Muitas pessoas ficam ansiosas à noite e procuram conforto e força na palavra de Deus quando vão dormir Que essas escrituras lhe dê esperança ao refletir sobre a proteção do Senhor sobre a sua vida Continuamos Salmo 16 Louvarei ao Senhor que me aconselha que me aconselha mesmo à noite o meu coração me instrui Salmo 42 De dia o Senhor dirijo o seu amor De noite sua canção está comigo Uma oração ao Deus da minha vida Salmo 63 Na minha cama eu me lembro de ti Eu penso em ti durante a vigília a noite Salmo 78 Ele os guiou como a nuvem durante o dia e com a luz do fogo durante a noite Salmo 88 Senhor Tu és o Deus que me salva de dia e de noite clamo a ti Salmo 122 Pelo bem de minha família e amigos direi a paz esteja com você Salmo 5 Alegre-se porém todos os que se refugiam em ti deixe-os sempre cantar de alegria espalhe sobre eles a tua proteção para que em ti se regozijem os que amam o teu nome Salmo 12 Tu Senhor guardarás os necessitados e nos protegerás para sempre dos ímpios Salmo 20 Que o Senhor te responda quando estiveres aflito que o nome do Senhor Deus de Jacó os proteja Salmo 91 Não temerás o terror noturno nem flecha que voa de dia Salmo 92 É bom louvar ao Senhor e cantar o teu nome ó Altíssimo proclamar de manhã o teu amor e a noite a tua fidelidade Salmo 119 De noite Senhor lembro-me do teu nome para guardar a tua lei Salmo 119 Os meus olhos permanecem abertos durante a vigília da noite para que eu possa meditar nas tuas promessas Salmo 121 Ele não deixará o seu pé escorregar aquele que cuida de você não dormirá de fato aquele que cuida de Israel não dormirá Salmo 121 O Senhor cuida de ti o Senhor é a sua sombra e a sua direita o sol não te fará mal de dia nem a lua de noite Salmo 134 Não vai ao Senhor todos vós servos do Senhor que ministrais de noite na casa do Senhor Salmo 91 Que vá ao Senhor em busca de segurança e permanece sobre a proteção de todo poderoso Pode dizer a Ele você é o meu defensor e protetor você é o meu Deus e em ti eu confio Ele o manterá a salvo de todos os períodos ocultos e de todas as doenças mortais Ele te cobrirá com as suas asas você estará seguro sobre os seus cuidados sua fidelidade irá protegê-lo e defendê-lo Você não precisa temer nenhum perigo à noite ou ataques repetidos durante o dia ou as pragas que atacam no escuro ou os males que matam a luz do dia Mil podem cair ao seu lado mas cairão mortos Dez mil ao seu redor mas você não será ferido Você vai olhar e ver como os ímpios são punidos Porque escolheste fazer do Senhor o teu defensor o Altíssimo seu protetor e assim nenhum desastre te atingirá Nenhuma violência chegará perto da sua casa Deus colocará os teus anjos à sua disposição para protegê-lo onde quer que você vá Eles o segurarão com as mãos para evitar que você machuque os pés nas pedras Você pisará em cobras Leões ferozes e cobras venenosas você vencerá Deus diz Salvarei aqueles que me amam e protegerei aqueles que me reconhecem como Senhor Quando eles me invocarem eu os responderei Quando estiverem com problemas estarei com eles e eu os resgatarei e honrarei e eu os recompensarei com vida longa e os salvarei Querido Deus Obrigado por sua presença contínua conosco Obrigado por suas asas toda poderosa que protege-nos e nos dá uma sombra impenetrável do mal Obrigado por ir antes de nós e por nos cobrir por trás Obrigado por escolher estar conosco em nosso meio por carregar os nossos fardos e por garantir o lugar celestial que o Senhor preparou para nós Suas palavras divinas trazem tanta esperança e conforto aos nossos corações Lembramos diariamente da sua força e que possamos sempre ter em vilumbres da tua glória Salmo 6 8 Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal pois o Senhor ouviu o meu choro Salmo 14 Vocês malfeitores frustram os planos dos pobres mas o Senhor é o seu refúgio Salmo 21 Embora planeje o mal contra ti e planeje planos perversos eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao teu clamor Afasto do Senhor está contra os que praticam o mal para apagar da terra o seu nome Os justos os clamam e o Senhor os ouve e ele os livra de todos seus problemas Salmo 34 21 O mal matará os ímpios os inimigos dos justos serão condenados Salmo 36 Veja como os malfeitores jazem caídos derrubados incapazes de se levantar Não te irrites por causa dos maus nem tenhas inveja dos que praticam o mal Pois como a grama eles logo murcharão como plantas verdes eles logo morrerão Salmo 37 Pois os maus serão destruídos mas os que esperam o Senhor herdarão a terra Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor dos malfeitores e salve-me daqueles que estão atrás do meu sangue Salmo 64 Esconda-me da conspiração dos ímpios da trama dos malfeitores Salmo 71 Livra-me meu Deus das mãos dos ímpios e das garras dos maus e cruéis Salmo 92 Pois certamente os teus inimigos perecerão todos os malfeitores serão dispersos Salmo 119 Afastem-se de mim malfeitores para que eu cumpra os mandamentos do meu Deus Salmo 140 Resgata-me Senhor os malfeitores proteja-me dos violentos que tramam planos malignos em seu coração e provocam a guerra todos os dias Salmo 141 Guarda-me da cilada dos malfeitores das ciladas que armaram contra mim Muitas pessoas ficam ansiosas à noite e procuram conforto e força na palavra de Deus quando vão dormir que essas escrituras de esperança refletir sobre a proteção do Senhor sobre a sua vida Continuamos Salmo 16 Louvarei ao Senhor que me aconselha mesmo à noite o meu coração me instrui Salmo 42 De dia o Senhor dirijo o seu amor De noite sua canção está comigo Uma oração ao Deus da minha vida Salmo 63 Na minha cama eu me lembro de ti Eu penso em ti durante a vigília à noite Salmo 78 Ele os guiou como uma nuvem durante o dia e com a luz do fogo durante a noite Salmo 88 Senhor Tu és o Deus que me salva de dia e de noite clamo a ti Salmo 122 Pelo bem de minha família e amigos direi a paz esteja com você Salmo 5 Alegre-se porém todos os que se refugiam em ti deixe-os sempre cantar de alegria espalha sobre eles a tua proteção para que em ti se regozijem os que amam o teu nome Salmo 12 Tu Senhor guardarás os necessitados e nos protegerás para sempre dos ímpios Salmo 20 que o Senhor que o Senhor te responda quando estiveres aflito que o nome do Senhor Deus de Jacó os proteja Salmo 91 não temerás o terror noturno nem flecha que voa de dia Salmo 92 É bom louvar ao Senhor e cantar o teu nome ó Altíssimo proclamar de manhã o teu amor e a noite a tua fidelidade Salmo 119 De noite Senhor lembro-me do teu nome para guardar a tua lei Salmo 119 Os meus olhos permanecem abertos durante a vigília da noite para que eu possa meditar nas tuas promessas Salmo 121 Ele não deixará o seu pé escorregar aquele que cuida de você não dormirá de fato aquele que cuida de Israel não dormirá Salmo 121 O Senhor cuida de ti o Senhor é a sua sombra e a sua direita o sol não te fará mal de dia nem a lua de noite Salmo 134 Não vai ao Senhor todos vós servos do Senhor que ministrais de noite na casa do Senhor Salmo 91 que vá ao Senhor em busca de segurança e permanece sobre a proteção de todo poderoso pode dizer a ele você é o meu defensor e protetor você é o meu Deus e em ti eu confio ele o manterá a salvo de todos os perigos ocultos e de todas as doenças mortais ele te cobrirá com as suas asas você estará seguro sobre os seus cuidados sua fidelidade irá protegê-lo e defendê-lo você não precisa temer nenhum perigo à noite ou ataques repetidos durante o dia ou as pragas que atacam no escuro ou os males que matam a luz do dia mil podem cair ao seu lado mas cairão mortos dez mil ao seu redor mas você não será ferido você vai olhar e ver como os ímpios são punidos porque escolheste fazer do Senhor o teu defensor o altíssimo seu protetor e assim nenhum desastre te atingirá nenhuma violência chegará perto da sua casa Deus colocará os teus anjos à sua disposição para protegê-lo onde quer que você vá eles o segurarão com as mãos para evitar que você machuque os pés nas pedras você pisará em cobras leões ferozes e cobras venenosas você vencerá Deus diz salvarei aqueles que me amam e protegerei aqueles que me reconhecem como Senhor quando eles me invocarem eu os responderei quando estiverem com problemas estarei com eles e eu os resgatarei e honrarei e eu os recompensarei com vida longa e os salvarei querido Deus obrigado por sua presença contínua conosco obrigado por suas asas toda poderosa que protege-nos e nos dá uma sombra impenetrável do mal obrigado por ir antes de nós e por nos cobrir por trás obrigado por escolher estar conosco em nosso meio por carregar os nossos fardos e por garantir o lugar celestial que o Senhor preparou para nós suas palavras divinas trazem tanta esperança e conforto aos nossos corações lembramos diariamente da sua força e que possamos sempre ter um vilumbre da tua glória salmo 6 8 afastem-se de mim todos vocês que praticam mal pois o Senhor ouviu o meu choro salmo 14 vocês malfeitores frustram os planos dos pobres mas o Senhor é o seu refúgio salmo 21 embora planeje o mal contra ti e planeje planos perversos eles não terão sucesso salmo 34 15 17 os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao teu clamor a face do Senhor está contra os que praticam o mal para apagar da terra o seu nome os justos os clamam e o Senhor os ouve e ele os livra de todos seus problemas salmo 34 21 o mal matará os ímpios os inimigos dos justos serão condenados salmo 36 veja como os malfeitores jazem caídos derrubados incapazes de se levantar não te irrites por causa dos maus nem tenhas inveja dos que praticam o mal pois como a grama eles logo murcharão como plantas verdes eles logo morrerão salmo 37 pois os maus serão destruídos mas os que esperam no Senhor herdarão a terra salmo 37 salmo 59 livra-me ao Senhor dos malfeitores e salve-me daqueles que estão atrás do meu sangue salmo 64 esconda-me da conspiração dos ímpios da trama dos malfeitores salmo 71 livra-me meu Deus das mãos dos ímpios e das garras dos maus e cruéis salmo 92 pois certamente os teus inimigos Senhor certamente os teus inimigos perecerão todos os malfeitores serão dispersos salmo 119 afastem-se de mim malfeitores para que eu cumpra os mandamentos do meu Deus salmo 140 resgata-me Senhor dos malfeitores proteja-me dos violentos que tramam planos malignos em seu coração e provocam a guerra todos os dias salmo 141 guarda-me da cilada dos malfeitores das ciladas que armaram contra mim muitas pessoas ficam ansiosas à noite e procuram conforto e força na palavra de Deus quando vão dormir que essas escrituras lhe dê esperança ao refletir sobre a proteção do Senhor sobre a sua vida continuamos salmo 16 louvarei ao Senhor louvarei ao Senhor que me aconselha mesmo à noite o meu coração me instrui salmo 42 de dia de dia o Senhor dirijo seu amor de noite sua canção está comigo uma oração ao Deus da minha vida salmo 63 na minha cama eu me lembro de ti eu penso em ti durante a vigília à noite salmo 78 ele os guiou como a nuvem durante o dia e com a luz do fogo durante a noite salmo 88 Senhor tu és o Deus que me salva de dia e de noite clamo a ti salmo 122 pelo bem de minha família e amigos direi a paz esteja com você salmo 5 alegre-se porém todos os que se refugiam em ti deixe-os sempre cantar de alegria espalhe sobre eles a tua proteção para que em ti se regozijem os que amam o teu nome salmo 12 tu Senhor guardarás os necessitados e nos protegerás para sempre dos ímpios salmo 20 que o Senhor te responda quando estiveres aflito que o nome do Senhor Deus de Jacó os proteja salmo 91 não temerás o terror noturno nem flecha que voa de dia salmo 92 é bom louvar ao Senhor e cantar o teu nome ó altíssimo proclamar de manhã o teu amor e a noite a tua fidelidade salmo 119 de noite Senhor lembro-me do teu nome para guardar a tua lei salmo 119 os meus olhos permanecem abertos durante a vigília da noite para que eu possa meditar nas tuas promessas salmo 121 ele não deixará o seu pé escorregar aquele que cuida de você não dormirá de fato aquele que cuida de Israel não dormirá salmo 121 o Senhor cuida de ti o Senhor é a sua sombra e a sua direita o sol não te fará mal de dia nem a lua de noite salmo 134 não vai ao Senhor todos vós servos do Senhor que ministrais de noite na casa do Senhor salmo 91 que vai ao Senhor em busca de segurança e permanece sobre a proteção de todo poderoso pode dizer a ele você é o meu defensor e protetor você é o meu Deus e em ti eu confio ele o manterá a salvo de todos os perigos ocultos de todas as doenças mortais ele te cobrirá com as suas asas você estará seguro sobre os seus cuidados sua fidelidade irá protegê-lo e defendê-lo você não precisa temer nenhum perigo à noite ou ataques repetindo-os durante o dia ou as pragas que atacam no escuro ou os males que matam a luz do dia mil podem cair ao seu lado mas cairão mortos dez mil ao seu redor mas você não será ferido você vai olhar e ver como os ímpios são punidos porque escolheste fazer do Senhor o teu defensor o altíssimo seu protetor e assim nenhum desastre te atingirá nenhuma violência chegará perto da sua casa Deus colocará os teus anjos à sua disposição para protegê-lo onde quer que você vá eles o segurarão com as mãos para evitar que você machuque os pés nas pedras você pisará em cobras leões ferozes e cobras venenosas você vencerá Deus diz salvarei aqueles que me amam e protegerei aqueles que me reconhecem como Senhor quando eles me invocarem eu os responderei quando estiverem com problemas estarei com eles e eu os resgatarei e honrarei e eu os recompensarei com vida longa e os salvarei querido Deus obrigado por sua presença contínua conosco obrigado por suas asas toda poderosa que protege-nos e nos dá uma sombra impenetrável do mal obrigado por ir antes de nós e por nos cobrir por trás obrigado por escolher estar conosco em nosso meio por carregar os nossos fardos e por garantir o lugar celestial que o Senhor preparou para nós suas palavras divinas trazem tanta esperança e conforto aos nossos corações lembramos diariamente da sua força e que possamos sempre ter um vilumbre da tua glória salmo 6 8 afastem-se de mim todos vocês que praticam mal pois o Senhor ouviu o meu choro salmo 14 vocês malfeitores frustram os planos dos pobres mas o Senhor é o seu refúgio salmo 21 salmo 21 embora planeje o mal contra ti e planeje planos perversos eles não terão sucesso salmo 34 15 17 os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao teu clamor a face do Senhor está contra os que praticam o mal para pagar a terra o seu nome os justos os clamam e o Senhor os ouve e ele os livra de todos seus problemas salmo 34 21 o mal matará os ímpios os inimigos dos justos serão condenados salmo 36 veja como os malfeitores jazem caídos derrubados incapazes de se levantar não te irrites por causa dos maus nem tenhas inveja dos que praticam o mal pois como a grama eles logo murcharão como plantas verdes eles logo morrerão salmo 37 pois os maus serão destruídos mas os que esperam o Senhor herdarão a terra salmo 37 salmo 59 livra-me ao Senhor dos malfeitores e salve-me daqueles que estão atrás do meu sangue salmo 64 esconda-me da conspiração dos ímpios da trama dos malfeitores salmo 71 livra-me meu Deus das mãos dos ímpios e das garras dos maus e cruéis salmo 92 pois certamente os teus inimigos Senhor certamente os teus inimigos perecerão todos os malfeitores serão dispersos salmo 119 afastem-se de mim malfeitores para que eu cumpra os mandamentos do meu Deus salmo 140 resgata-me Senhor dos malfeitores proteja-me dos violentos que tramam planos malignos em seu coração e provocam a guerra todos os dias salmo 141 guarda-me da cilada dos malfeitores das ciladas que armaram contra mim muitas pessoas ficam ansiosas à noite e procuram conforto e força na palavra de Deus quando vão dormir que essas escrituras dê esperança ao refletir sobre a proteção do Senhor sobre a sua vida continuamos salmo 16 louvarei ao Senhor que me aconselha mesmo à noite o meu coração me instrui salmo 42 de dia o Senhor dirijo o seu amor de noite sua canção está comigo uma oração ao Deus da minha vida salmo 63 na minha cama eu me lembro de ti eu penso em ti durante a vigília à noite salmo 78 ele os guiou com uma nuvem durante o dia e com a luz do fogo durante a noite salmo 88 senhor tu és o Deus que me salva de dia e de noite clamo a ti salmo 122 pelo bem de minha família e amigos direi a paz esteja com você salmo 5 alegre-se porém todos os que se refugiam em ti deixe-os sempre cantar de alegria espalha sobre eles a tua proteção para que em ti se regozijem os que amam o teu nome salmo 12 salmo 91 salmo 91 salmo 91 salmo 91 salmo 119 salmo 119 Os meus olhos permanecem abertos durante a vigília da noite Para que eu possa meditar nas tuas promessas Salmo 121 Ele não deixará o seu pé escorregar Aquele que cuida de você não dormirá De fato, aquele que cuida de Israel não dormirá Salmo 121 O Senhor cuida de ti O Senhor é a sua sombra e a sua direita O sol não te fará mal de dia nem a lua de noite Salmo 134 Não vai ao Senhor todos vós, servos do Senhor Que ministrais de noite na casa do Senhor Salmo 91 Que vá ao Senhor em busca de segurança E permanece sobre a proteção de Todo-Poderoso Pode dizer a Ele Você é o meu defensor e protetor Você é o meu Deus e em ti eu confio Ele o manterá a salvo de todos os perigos ocultos De todas as doenças mortais Ele te cobrirá com as suas asas Você estará seguro sobre os seus cuidados Sua fidelidade irá protegê-lo e defendê-lo Você não precisa temer nenhum perigo à noite ou ataques repetidos durante o dia Ou as pragas que atacam no escuro Ou os males que matam a luz do dia Mil podem cair ao seu lado Mas cairão mortos Dez mil ao seu redor Mas você não será ferido Você vai olhar E ver como os ímpios são punidos Porque escolheste fazer do Senhor o teu defensor O altíssimo seu protetor E assim nenhum desastre te atingirá Nenhuma violência chegará perto da sua casa Deus colocará os teus anjos à sua disposição Para protegê-lo onde quer que você vá Eles o segurarão com as mãos Para evitar que você machuque os pés nas pedras Você pisará em cobras Leões ferozes e cobras venenosas Você vencerá Deus diz Salvarei aqueles que me amam E protegerei aqueles que me reconhecem como Senhor Quando eles me invocarem Eu os responderei Quando estiverem com problemas Estarei com eles E eu os resgatarei E honrarei E eu os recompensarei com vida longa E os salvarei Querido Deus Obrigado por sua presença contínua conosco Obrigado por suas asas toda poderosa Que protegem-nos E nos dá uma sombra Impenetrável do mal Obrigado por ir antes de nós E por nos cobrir por trás Obrigado por escolher estar conosco Em nosso meio Por carregar os nossos fardos E por garantir o lugar celestial Que o Senhor preparou para nós Suas palavras divinas Trazem tanta esperança e conforto Aos nossos corações Lembramos diariamente da sua força E que possamos sempre ter Um vilumbre da tua glória Salmo 6 8 Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal Pois o Senhor Pois o Senhor ouviu o meu choro Salmo 14 Vocês malfeitores Frustam os planos dos pobres Mas o Senhor é o seu refúgio Salmo 21 Embora planeje o mal contra ti E planeje planos perversos Eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos estão atentos ao teu clamor A face do Senhor está contra os que praticam o mal Para apagar da terra o seu nome Os justos os clamam E o Senhor os ouve E ele os livra de todos os seus problemas Salmo 34 21 O mal matará os ímpios Os inimigos dos justos serão condenados Salmo 36 Veja como os malfeitores jazem caídos Derrubados Incapazes de se levantar Não te irrites por causa dos maus Nem tenhas inveja dos que praticam o mal Pois como a grama eles logo murcharão Como plantas verdes eles logo morrerão Salmo 37 Pois os maus serão destruídos Mas os que esperam no Senhor Herdarão a terra Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor dos malfeitores E salve-me daqueles que estão atrás do meu sangue Salmo 64 Esconda-me da conspiração dos ímpios Da trama dos malfeitores Salmo 71 Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios E das garras dos maus e cruéis Salmo 92 Pois certamente os teus inimigos, Senhor Certamente os teus inimigos perecerão Todos os malfeitores serão dispersos Salmo 119 Afastem-se de mim, malfeitores Para que eu cumpra os mandamentos do meu Deus Salmo 140 Resgata-me, Senhor Dos malfeitores Proteja-me dos violentos Que tramam planos malignos em seu coração E provocam a guerra todos os dias Salmo 141 Guarda-me da cilada dos malfeitores Das ciladas que armaram contra mim Muitas pessoas ficam ansiosas à noite E procuram conforto e força na palavra de Deus Quando vão dormir Que essas escrituras lhe dê esperança Ao refletir sobre a proteção do Senhor Sobre a sua vida Continuamos Salmo 16 Louvarei ao Senhor Que me aconselhe Mesmo à noite o meu coração me instrui Salmo 42 De dia o Senhor dirijo o seu amor De noite sua canção está comigo Uma oração ao Deus da minha vida Salmo 63 Na minha cama eu me lembro de ti Eu penso em ti durante a vigília à noite Salmo 78 Ele os guiou com uma nuvem Durante o dia e com a luz do fogo Durante a noite Salmo 88 Senhor, tu és o Deus que me salva De dia e de noite clamo a ti Salmo 122 Pelo bem de minha família e amigos Direi A paz esteja com você Salmo 5 Alegre-se, porém, todos os que se refugiam em ti Deixe-os sempre cantar de alegria Espalhe sobre eles a tua proteção Para que em ti se regozijem os que amam o teu nome Salmo 12 Tu, Senhor, guardarás os necessitados E nos protegerás para sempre dos ímpios Salmo 20 Que o Senhor te responda quando estiveres aflito Que o nome do Senhor Deus de Jacó os proteja Salmo 91 Não temerás o terror noturno Nem flecha que voa de dia Salmo 92 É bom louvar ao Senhor e cantar o teu nome Ó Altíssimo Proclamar de manhã o teu amor E à noite a tua fidelidade Salmo 119 De noite, Senhor, lembro-me do teu nome Para guardar a tua lei Salmo 119 Os meus olhos permanecem abertos Durante a vigília da noite Para que eu possa meditar nas tuas promessas Salmo 121 Ele não deixará o seu pé escorregar Aquele que cuida de você não dormirá De fato, aquele que cuida de Israel não dormirá Salmo 121 O Senhor cuida de ti O Senhor é a sua sombra e a sua direita O sol não te fará mal de dia Nem a lua de noite Salmo 134 Louvai ao Senhor Todos vós, servos do Senhor Que ministrais de noite na casa do Senhor Salmo 91 Que vá ao Senhor em busca de segurança E permanece sobre a proteção de Todo-Poderoso Pode dizer a Ele Você é o meu defensor e protetor Você é o meu Deus e em ti o confio Ele o manterá a salvo de todos os perigos ocultos E de todas as doenças mortais Ele te cobrirá com as suas asas Você estará seguro sobre os seus cuidados Sua fidelidade irá protegê-lo e defendê-lo Você não precisa temer nenhum perigo A noite ou ataques repetindo-os durante o dia Ou as pragas que atacam no escuro Ou os males que matam a luz do dia Mil podem cair ao seu lado, mas cairão mortos Dez mil ao seu redor, mas você não será ferido Você vai olhar e ver como os ímpios são punidos Porque escolheste fazer do Senhor o teu defensor O altíssimo seu protetor E assim nenhum desastre te atingirá Nenhuma violência chegará perto da sua casa Deus colocará os teus anjos à sua disposição Para protegê-lo onde quer que você vá Eles o segurarão com as mãos Para evitar que você machuque os pés nas pedras Você pisará em cobras Leões ferozes e cobras venenosas você vencerá Deus diz Salvarei aqueles que me amam E protegerei aqueles que me reconhecem como Senhor Quando eles me invocarem Eu os responderei Quando estiverem com problemas Estarei com eles Estarei com eles E eu os resgatarei E honrarei E eu os recompensarei com vida longa E os salvarei Querido Deus Obrigado por sua presença contínua conosco Obrigado por suas asas Toda poderosa Que protege-nos E nos dá uma sombra Impenetrável do mal Obrigado por ir antes de nós E por nos cobrir por trás Obrigado por escolher estar conosco Em nosso meio Por carregar os nossos fardos E por garantir o lugar celestial Que o Senhor preparou para nós Suas palavras divinas Trazem tanta esperança e conforto Aos nossos corações Lembramos diariamente Lembramos diariamente Da sua força E que possamos sempre ter Um vilumbres da tua glória Salmo 6 8 Afastem-se de mim todos vocês Que praticam mal Pois o Senhor ouviu o meu choro Salmo 14 Vocês, malfeitores Frustam os planos dos pobres Mas o Senhor é o seu refúgio Salmo 21 Embora planeje o mal contra ti E planeje planos perversos Eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Estão atentos ao teu clamor A face do Senhor Está contra os que praticam o mal Para apagar da terra o seu nome Os justos os clamam E o Senhor os ouve E ele os livra De todos os seus problemas Salmo 34 21 O mal matará os ímpios Os inimigos dos justos Serão condenados Salmo 36 Veja como os malfeitores Jazem caídos Derrubados Incapazes de se levantar Não te irrites Por causa dos maus Nem tenhas inveja Dos que praticam o mal Pois como a grama Eles logo murcharão Como plantas verdes Eles logo morrerão Salmo 37 Pois os maus Serão destruídos Mas os que esperam o Senhor Herdarão a terra Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor Dos malfeitores E salve-me Daqueles que estão Atrás do meu sangue Salmo 64 Esconda-me da conspiração Dos ímpios Da trama dos malfeitores Salmo 71 Livra-me, meu Deus Das mãos dos ímpios E das garras Dos maus e cruéis Salmo 92 Pois certamente Os teus inimigos, Senhor Certamente os teus inimigos Perecerão Todos os malfeitores Serão dispensos Salmo 119 Afastem-se de mim Malfeitores Para que eu cumpra Os mandamentos Do meu Deus Salmo 140 Resgata-me, Senhor Dos malfeitores Proteja-me Dos violentos Que tramam Planos malignos Em seu coração E provocam A guerra Todos os dias Salmo 141 Guarda-me Da cilada Dos malfeitores Das ciladas Que armaram Contra mim Muitas pessoas Ficam ansiosas À noite E procuram Conforto E força Na palavra de Deus Quando vão dormir Que essas escrituras Dê esperança Ao refletir Sobre a proteção Do Senhor Sobre a sua vida Continuamos Salmo 16 Louvarei ao Senhor Que me aconselha Mesmo à noite O meu coração Me instrui Salmo 42 De dia O Senhor Dirijo Seu amor De noite Sua canção Está comigo Uma oração Ao Deus Da minha vida Salmo 63 Na minha cama Eu me lembro De ti Eu penso Em ti Durante a vigília A noite Salmo 78 Ele os guiou Com uma nuvem Durante o dia E com a luz do fogo Durante a noite Salmo 88 Senhor Tu és o Deus Que me salva De dia E de noite Clamo a ti Salmo 122 Pelo bem De minha família E amigos Direi A paz Esteja com você Salmo 5 Alegre-se Porém Todos os que Se refugiam em ti Deixe-os Sempre cantar De alegria Espalha sobre eles A tua proteção Para que em ti Se regozijem Os que amam Teu nome Salmo 12 Tu Senhor Guardarás Os necessitados E nos protegerás Para sempre Dos ímpios Salmo 20 Que o Senhor Que o Senhor Te responda Quando estiveres Aflito Que o nome Do Senhor Deus de Jacó Os proteja Salmo 91 Não temerás O terror noturno Nem flecha Que voa De dia Salmo 92 É bom Louvar ao Senhor E cantar O teu nome Ó Altíssimo Proclamar de manhã O teu amor E a noite A tua fidelidade Salmo 119 De noite Senhor Lembro-me Do teu nome Para guardar A tua lei Salmo 119 Os meus olhos Permanecem abertos Durante a vigília Da noite Para que eu possa Meditar Nas tuas promessas Salmo 121 Ele não deixará O seu pé escorregar Aquele que cuida De você Não dormirá De fato Aquele que cuida De Israel Não dormirá Salmo 121 O Senhor Cuida de ti O Senhor O Senhor É a sua sombra E a sua direita O sol Não te fará Mal de dia Nem a lua De noite Salmo 134 Louvai ao Senhor Todos vós Servos do Senhor Que ministrais De noite Na casa do Senhor Salmo 91 Que vá ao Senhor Em busca de segurança E permanece Sobre a proteção De todo poderoso Pode dizer a Ele Você é o meu Defensor e protetor Você é o meu Deus E em ti eu confio Ele o manterá A salvo De todos os perigos Ocultos De todas as doenças Mortais Ele te cobrirá Com as suas asas Você estará seguro Sobre os seus cuidados Sua fidelidade Irá protegê-lo E defendê-lo Você não precisa Temer nenhum perigo A noite Ou ataques Repetinos Durante o dia Ou as pragas Que atacam No escuro Ou os males Que matam A luz do dia Mil podem Cair ao seu lado Mas cairão Mortos Dez mil Ao seu redor Mas você Não será ferido Você vai olhar E ver como os ímpios São punidos Porque escolheste Fazer do Senhor O teu defensor O altíssimo Seu protetor E assim Nenhum desastre Te atingirá Nenhuma violência Chegará perto Da sua casa Deus colocará Os teus anjos À sua disposição Para protegê-lo Onde quer que você vá Eles o segurarão Com as mãos Para evitar Que você machuque Os pés Nas pedras Você pisará Em cobras Leões ferozes E cobras venenosas Você vencerá Deus diz Salvarei Aqueles que me amam E protegerei Aqueles que me reconhecem Como Senhor Quando eles me invocarem Eu os responderei Quando estiverem Com problemas Estarei com eles E eu os resgatarei E honrarei E eu os recompensarei Com vida longa E os salvarei Querido Deus Obrigado por sua presença Contina conosco Obrigado por suas asas Toda poderosa Que protege-nos E nos dá uma sombra Impenetrável Do mal Obrigado por ir antes de nós E por nos cobrir por trás Obrigado por escolher Estar conosco Em nosso meio Por carregar Os nossos fardos E por garantir O lugar celestial Que o Senhor Preparou para nós Suas palavras divinas Trazem tanta esperança E conforto Aos nossos corações Lembramos Lembramos diariamente Da sua força E que possamos Sempre ter Um vilumbres Da tua glória Salmo 6 8 Afastem-se de mim Todos vocês Que praticam mal Pois o Senhor Ouviu o meu choro Salmo 14 Vocês malfeitores Frustam os planos Dos pobres Mas o Senhor É o seu refúgio Salmo 21 Embora planeje o mal Contra ti E planeje planos Perversos Eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Estão atentos Ao teu clamor Afasto do Senhor Está contra os Que praticam o mal Para apagar Da terra O seu nome Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E ele Os livra De todos Seus problemas Salmo 34 21 O mal Matará os ímpios Os inimigos Dos justos Serão condenados Salmo 36 Veja como os malfeitores Jazem caídos Derrubados Incapazes De se levantar Não te irrites Por causa dos maus Nem tenhas inveja Dos que praticam o mal Pois como a grama Eles logo murcharão Como plantas verdes Eles logo morrerão Salmo 37 Pois os maus Serão destruídos Mas os que esperam O Senhor Herdarão a terra Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor Dos malvitores E salve-me Daqueles que estão Atrás do meu sangue Salmo 64 Esconda-me da conspiração Dos ímpios Da trama dos malfeitores Salmo 71 Livra-me, meu Deus Das mãos dos ímpios E das garras Dos maus e cruéis Salmo 92 Pois certamente Os teus inimigos, Senhor Certamente os teus inimigos Perecerão Todos os malfeitores Serão dispersos Salmo 119 Afastem-se de mim, malfeitores Para que eu cumpra Os mandamentos do meu Deus Salmo 140 Resgata-me, Senhor Dos malfeitores Proteja-me dos violentos Que tramam planos malignos Em seu coração E provocam a guerra Todos os dias Salmo 141 Guarda-me da cilada Dos malfeitores Das ciladas Que armaram contra mim Muitas pessoas Ficam ansiosas À noite E procuram conforto E força Na palavra de Deus Quando vão dormir Que essas escrituras Dê esperança Ao refletir Sobre a proteção Do Senhor Sobre a sua vida Continuamos Salmo 16 Louvarei ao Senhor Que me aconselha Mesmo à noite O meu coração Me instrui Salmo 42 De dia O Senhor Dirijo O seu amor De noite Sua canção Está comigo Uma oração Ao Deus Da minha vida Salmo 63 Na minha cama Eu me lembro De ti Eu penso em ti Durante a vigília A noite Salmo 78 Ele os guiou Com uma nuvem Durante o dia E com a luz Do fogo Durante a noite Salmo 88 Senhor Tu és o Deus Que me salva De dia E de noite Clamo a ti Salmo 122 Pelo bem de minha família Amigos Direi A paz esteja com você Salmo 5 Alegre-se Porém Todos os que se refugiam em ti Deixe-os Sempre cantar De alegria Espalhe sobre eles A tua proteção Para que em ti Se regozijem Os que amam O teu nome Salmo 12 Tu Senhor Guardarás Os necessitados E nos protegerás Para sempre Dos ímpios Salmo 20 Que o Senhor Te responda Quando estiveres Aflito Que o nome Do Senhor Deus de Jacó Os proteja Salmo 91 Não temerás O terror noturno Nem flecha Que voa De dia Salmo 92 É bom Louvar ao Senhor E cantar O teu nome Ó Altíssimo Proclamar de manhã O teu amor E a noite A tua fidelidade Salmo 119 De noite Senhor Lembro-me Do teu nome Para guardar A tua lei Salmo 119 Os meus olhos Permanecem abertos Durante a vigília Da noite Para que eu possa Meditar Nas tuas promessas Salmo 121 Ele não deixará O seu pé escorregar Aquele que cuida De você Não dormirá De fato Aquele que cuida De Israel Não dormirá Salmo 121 O Senhor Cuida de ti O Senhor É a sua sombra E a sua direita O sol Não te fará Mal de dia Nem a lua De noite Salmo 134 Não vai ao Senhor Todos vós Servos do Senhor Que ministrais De noite Na casa do Senhor Salmo 91 Quem vai ao Senhor Em busca de segurança E permanece Sobre a proteção De todo poderoso Pode dizer a ele Você é o meu Defensor e protetor Você é o meu Deus E em ti eu confio Ele o manterá A salvo De todos os perigos Ocultos E de todas as doenças Mortais Ele te cobrirá Com as suas asas Você estará seguro Sobre os seus cuidados Sua fidelidade Irá protegê-lo E defendê-lo Você não precisa Temer nenhum perigo À noite Ou ataques Repetidos Durante o dia Ou as pragas Que atacam No escuro Ou os males Que matam A luz do dia Mil podem cair Ao seu lado Mas cairão mortos Dez mil ao seu redor Mas você não será ferido Você vai olhar E ver como os ímpios São punidos Porque escolheste Fazer do Senhor O teu defensor O altíssimo Seu protetor E assim Nenhum desastre Te atingirá Nenhuma violência Chegará perto Da sua casa Deus colocará Os teus anjos À sua disposição Para protegê-lo Onde quer que você vá Eles o segurarão Com as mãos Para evitar Que você machuque Os pés Nas pedras Você pisará Em cobras Leões ferozes E cobras venenosas Você vencerá Deus diz Salvarei Aqueles que me amam E protegerei Aqueles que me reconhecem Como Senhor Quando eles me invocarem Eu os responderei Quando estiverem Com problemas Estarei com eles E eu os resgatarei E honrarei E eu os recompensarei Com vida longa E os salvarei Querido Deus Obrigado por sua presença Contina conosco Obrigado por suas asas Toda poderosa Que protege-nos E nos dá uma sombra Impenetrável Do mal Obrigado por ir antes de nós E por nos cobrir por trás Obrigado por escolher Estar conosco Em nosso meio Por carregar Os nossos fardos E por garantir O lugar celestial Que o Senhor Preparou para nós Suas palavras divinas Trazem tanta esperança E conforto Aos nossos corações Lembramos diariamente Da sua força E que possamos Sempre ter Um vilumbres Da tua glória Salmo 6 8 Afastem-se de mim Todos vocês Que praticam mal Pois o Senhor Ouviu o meu choro Salmo 14 Vocês malfeitores Frustam os planos Dos pobres Mas o Senhor É o seu refúgio Salmo 21 Embora planeje o mal Contra ti E planeje planos Perversos Eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Estão atentos Ao teu clamor Afasto do Senhor Está contra os que Praticam o mal Para apagar Da terra O seu nome Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E ele Os livra De todos Seus problemas Salmo 34 21 O mal matará Os ímpios Os inimigos Dos justos Serão condenados Salmo 36 Veja como os malfeitores Jazem caídos Derrubados Incapazes De se levantar Não te irrites Por causa dos maus Nem tenhas Inveja dos que Praticam mal Pois como a grama Eles logo Murcharão Como plantas verdes Eles logo Morrerão Salmo 37 Pois os maus Serão destruídos Mas os que esperam No Senhor Herdarão a terra Salmo 37 Salmo 59 Livra-me Ao Senhor Dos malfeitores E salve-me Daqueles que estão Atrás do meu sangue Salmo 64 Salmo 64 Esconda-me Da conspiração Dos ímpios Da trama Dos malfeitores Salmo 71 Livra-me Meu Deus Das mãos Dos ímpios E das garras Dos maus E cruéis Salmo 92 Pois certamente Os teus inimigos Senhor Certamente os teus inimigos Perecerão Todos os malfeitores Serão dispersos Salmo 119 Afastem-se de mim Malfeitores Para que eu cumpra Os mandamentos Do meu Deus Salmo 140 Resgata-me Senhor Dos malfeitores Proteja-me Dos violentos Que tramam Planos malignos Em seu coração E provocam A guerra Todos os dias Salmo 141 Guarda-me Da cilada Dos malfeitores Das ciladas Que armaram Contra mim Muitas pessoas Ficam ansiosas À noite E procuram Conforto E força Na palavra de Deus Quando vão dormir Que essas escrituras Dê esperança Ao refletir Sobre a proteção Do Senhor Sobre a sua vida Continuamos Salmo 16 Louvarei ao Senhor Que me aconselha Mesmo à noite O meu coração Me instrui Salmo 42 De dia O Senhor Dirijo O seu amor De noite Sua canção Está comigo Uma oração Ao Deus Da minha vida Salmo 63 Na minha cama Eu me lembro De ti Eu penso em ti Durante a vigília A noite Salmo 78 Ele os guiou Com uma nuvem Durante o dia E com a luz Do fogo Durante a noite Salmo 88 Senhor Tu és o Deus Que me salva De dia E de noite Clamo a ti Salmo 122 Pelo bem De minha família E amigos Direi A paz Esteja com você Salmo 5 Alegre-se Alegre-se Porém Todos os que Se refugiam Em ti Deixe-os Sempre cantar De alegria Espalhe sobre eles A tua proteção Para que em ti Se regozijem Os que amam O teu nome Salmo 12 Tu Senhor Guardarás Os necessitados E nos protegerás Para sempre Dos ímpios Salmo 20 Que o Senhor Te responda Quando estiveres Aflito Que o nome Do Senhor Deus de Jacó Os proteja Salmo 91 Não temerás O terror noturno Nem flecha Que voa De dia Salmo 92 É bom Louvar ao Senhor E cantar O teu nome O Altíssimo Proclamar de manhã O teu amor E a noite A tua fidelidade Salmo 119 De noite Senhor Lembro-me Do teu nome Para guardar A tua lei Salmo 119 Os meus olhos Permanecem abertos Durante a vigília Da noite Para que eu possa Meditar Nas tuas promessas Salmo 121 Ele não deixará O seu pé Escorregar Aquele que cuida De você Não dormirá De fato Aquele que cuida De Israel Não dormirá Salmo 121 O Senhor Cuida de ti O Senhor É a sua sombra E a sua direita O sol Não te fará Mal de dia Nem a lua De noite Salmo 134 Louvai ao Senhor Todos vós Servos do Senhor Que ministrais De noite Na casa do Senhor Salmo 91 Quem vai ao Senhor Em busca de segurança E permanece Sobre a proteção De todo poderoso Pode dizer a ele Você é o meu Defensor e protetor Você é o meu Deus E em ti eu confio Ele o manterá A salvo De todos os perigos Ocultos De todas as doenças Mortais Ele te cobrirá Com as suas asas Você estará seguro Sobre os seus cuidados Sua fidelidade Irá protegê-lo E defendê-lo Você não precisa Temer nenhum perigo À noite Ou ataques Repetidos Durante o dia Ou as pragas Que atacam no escuro Ou os males Que matam A luz do dia Mil podem cair Ao seu lado Mas cairão mortos Dez mil ao seu redor Mas você não será ferido Você vai olhar E ver como os ímpios São punidos Porque escolheste Fazer do Senhor O teu defensor O altíssimo Seu protetor E assim Nenhum desastre Te atingirá Nenhuma violência Chegará perto Da sua casa Deus colocará Os teus anjos À sua disposição Para protegê-lo Onde quer que você vá Eles o segurarão Com as mãos Para evitar Que você machuque Os pés Nas pedras Você pisará Em cobras Leões ferozes E cobras venenosas Você vencerá Deus diz Salvarei aqueles Que me amam E protegerei Aqueles que me reconhecem Como Senhor Quando eles me invocarem Eu os responderei Quando estiverem Com problemas Estarei com eles E eu os resgatarei E honrarei E eu os recompensarei Com vida longa E os salvarei Querido Deus Obrigado por sua presença Contínua conosco Obrigado por suas asas Toda poderosa Que protege-nos E nos dá uma sombra Impenetrável Do mal Obrigado por ir Antes de nós E por nos cobrir Por trás Obrigado por escolher Estar conosco Em nosso meio Por carregar Os nossos fardos E por garantir O lugar celestial Que o Senhor Preparou para nós Suas palavras divinas Trazem tanta esperança E conforto Aos nossos corações Lembramos diariamente Da sua força E que possamos Sempre ter Um vilumbres Da tua glória Salmo 6 8 Afastem-se de mim Todos vocês Que praticam mal Pois o Senhor Ouviu o meu choro Salmo 14 Vocês Malfeitores Frustam os planos Dos pobres Mas o Senhor É o seu refúgio Salmo 21 Embora planeje o mal Contra ti E planeje planos Perversos Eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Estão atentos Ao teu clamor A face do Senhor Está contra os que Praticam o mal Para apagar A terra O seu nome Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E ele Os livra De todos Seus problemas Salmo 34 21 O mal Matará os ímpios Os inimigos dos justos Serão condenados Salmo 36 Veja como os malfeitores Jazem caídos Derrubados Incapazes de se levantar Não te irrites Por causa dos maus Nem tenhas inveja Dos que praticam o mal Pois como a grama Eles logo murcharão Como plantas verdes Eles logo morrerão Salmo 37 Pois os maus Serão destruídos Mas os que esperam no Senhor Herdarão a terra Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor Dos malfeitores E salve-me Daqueles que estão Atrás do meu sangue Salmo 64 Esconda-me Da conspiração Dos ímpios Da trama Dos malfeitores Salmo 71 Livra-me Meu Deus Das mãos Dos ímpios E das garras Dos maus E cruéis Salmo 92 Pois certamente Os teus inimigos Senhor Certamente Os teus inimigos Perecerão Todos os malfeitores Serão dispersos Salmo 119 Afastem-se de mim Malfeitores Para que eu cumpra Os mandamentos Do meu Deus Salmo 140 Resgata-me Senhor Dos malfeitores Proteja-me Dos violentos Que tramam Planos malignos Em seu coração E provocam A guerra Todos os dias Salmo 141 Guarda-me Da cilada Dos malfeitores Das ciladas Que armaram Contra mim Muitas pessoas Ficam ansiosas À noite E procuram Conforto E força Na palavra De Deus Quando vão dormir Que essas escrituras Dê esperança Ao refletir Sobre a proteção Do Senhor Sobre a sua vida Continuamos Salmo 16 Louvarei ao Senhor Que me aconselha Que me aconselha Mesmo à noite O meu coração Me instrui Salmo 42 De dia De dia o Senhor Dirijo o seu amor De noite Sua canção Está comigo Uma oração Ao Deus Da minha vida Salmo 63 Na minha cama Eu me lembro De ti Eu penso em ti Durante a vigília A noite Salmo 78 Ele os guiou Com uma nuvem Durante o dia E com a luz Do fogo Durante a noite Salmo 88 Senhor Tu és o Deus Que me salva De dia E de noite Clamo a ti Salmo 122 Pelo bem De minha família E amigos Direi A paz Esteja com você Salmo 5 Alegre-se Porém Todos os que Se refugiam em ti Deixe-os Sempre cantar De alegria Espalhe sobre eles A tua proteção Para que em ti Se regozijem Os que amam Teu nome Salmo 12 Tu Senhor Guardarás Os necessitados E nos protegerás Para sempre Dos ímpios Salmo 20 Que o Senhor Te responda Quando estiveres Aflito Que o nome Do Senhor Deus de Jacó Os proteja Salmo 91 Não temerás O terror noturno Nem flecha Que voa De dia Salmo 92 É bom Louvar ao Senhor E cantar O teu nome Ó Altíssimo Proclamar de manhã O teu amor E a noite A tua fidelidade Salmo 119 De noite Senhor Lembro-me Do teu nome Para guardar A tua lei Salmo 119 Os meus olhos Permanecem abertos Durante a vigília Da noite Para que eu possa Meditar Nas tuas promessas Salmo 121 Ele Ele não deixará O seu pé Escorregar Aquele que cuida De você Não dormirá De fato Aquele que cuida De Israel Não dormirá Salmo 121 O Senhor Cuida de ti O Senhor É a sua sombra E a sua direita O sol Não te fará Mal de dia Nem a lua De noite Salmo 134 Não vai ao Senhor Todos vós Servos do Senhor Que ministrais De noite Na casa Do Senhor Salmo 91 Que vá ao Senhor Em busca de segurança E permanece Sobre a proteção De todo poderoso Pode dizer a ele Você é o meu Defensor e protetor Você é o meu Deus E em ti eu confio Ele o manterá A salvo De todos os perigos Ocultos De todas as doenças Mortais Ele te cobrirá Com as suas asas Você estará seguro Sobre os seus cuidados Sua fidelidade Irá protegê-lo E defendê-lo Você não precisa Temer nenhum perigo À noite Ou ataques Repetidos Durante o dia Ou as pragas Que atacam no escuro Ou os males Que matam A luz do dia Mil podem cair Ao seu lado Mas cairão mortos Dez mil ao seu redor Mas você não será ferido Você vai olhar E ver como os ímpios São punidos Porque escolheste Fazer do Senhor O teu defensor O altíssimo Seu protetor E assim Nenhum desastre Te atingirá Nenhuma violência Chegará perto Da sua casa Deus colocará Os teus anjos À sua disposição Para protegê-lo Onde quer que você vá Eles o segurarão Com as mãos Para evitar Que você machuque Os pés Nas pedras Você pisará Em cobras Leões ferozes E cobras venenosas Você vencerá Deus diz Salvarei aqueles Que me amam E protegerei Aqueles que me reconhecem Como Senhor Quando eles me invocarem Eu os responderei Quando estiverem Com problemas Estarei com eles E eu os resgatarei E honrarei E eu os recompensarei Com vida longa E os salvarei Querido Deus Obrigado por sua presença Contina conosco Obrigado por suas asas Toda poderosa Que protege-nos E nos dá uma sombra Impenetrável Do mal Obrigado por ir antes de nós E por nos cobrir por trás Obrigado por escolher Estar conosco Em nosso meio Por carregar os nossos fardos E por garantir O lugar celestial Que o Senhor preparou Para nós Suas palavras divinas Trazem tanta esperança E conforto Aos nossos corações Lembramos diariamente Da sua força E que possamos Sempre ter Um vilumbres Da tua glória Salmo 6 8 Afastem-se de mim Todos vocês Que praticam mal Pois o Senhor Ouviu o meu choro Salmo 14 Vocês Malfeitores Frustam os planos Dos pobres Mas o Senhor É o seu refúgio Salmo 21 Embora planeje o mal Contra ti E planeje planos Perversos Eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Estão atentos Ao teu clamor A face do Senhor Está contra os que Praticam o mal Para apagar A terra O seu nome Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E ele Os livra De todos Seus problemas Salmo 34 21 O mal Matará os ímpios Os inimigos dos justos Serão condenados Salmo 36 Veja como os malfeitores Jazem caídos Derrubados Incapazes de se levantar Não te irrites Por causa dos maus Nem tenhas inveja Dos que praticam o mal Pois como a grama Eles logo murcharão Como plantas verdes Eles logo morrerão Salmo 37 Pois os maus Serão destruídos Mas os que esperam o Senhor Herdarão a terra Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor Dos malfeitores E salve-me Daqueles que estão Atrás do meu sangue Salmo 64 Esconda-me Da conspiração Dos ímpios Da trama Dos malfeitores Salmo 71 Livra-me Meu Deus Das mãos dos ímpios E das garras Dos maus E cruéis Salmo 92 Pois certamente Os teus inimigos Senhor Certamente Os teus inimigos Perecerão Todos os malfeitores Serão dispersos Salmo 119 Afastem-se de mim Malfeitores Para que eu cumpra Os mandamentos Do meu Deus Salmo 140 Resgata-me Senhor Dos malfeitores Proteja-me Dos violentos Que tramam Planos malignos Em seu coração E provocam A guerra Todos os dias Salmo 141 Guarda-me Da cilada Dos malfeitores Das ciladas Que armaram Contra mim Muitas pessoas Ficam ansiosas À noite E procuram Conforto E força Na palavra De Deus Quando vão dormir Que essas escrituras Dê esperança Ao refletir Sobre a proteção Do Senhor Sobre a sua vida Continuamos Salmo 16 Louvarei ao Senhor Que me aconselha Mesmo à noite O meu coração Me instrui Salmo 42 De dia o Senhor Dirijo o seu amor De noite Sua canção Está comigo Uma oração Ao Deus Da minha vida Salmo 63 Na minha cama Eu me lembro De ti Eu penso em ti Durante a vigília A noite Salmo 78 Ele os guiou Como a nuvem Durante o dia E com a luz Do fogo Durante a noite Salmo 88 Senhor Tu és o Deus Que me salva De dia E de noite Clamo a ti Salmo 122 Pelo bem De minha família E amigos Direi A paz Esteja com você Salmo 5 Alegre-se Porém Todos os que Se refugiam em ti Deixe-os Sempre cantar De alegria Espalhe sobre eles A tua proteção Para que em ti Se regozijem Os que amam Teu nome Salmo 12 Tu Senhor Guardarás Os necessitados E nos protegerás Para sempre Dos ímpios Salmo 20 Que o Senhor Te responda Quando estiveres Aflito Que o nome Do Senhor Deus de Jacó Os proteja Salmo 91 Não temerás O terror noturno Nem flecha Que voa De dia Salmo 92 É bom Louvar ao Senhor E cantar O teu nome Ó Altíssimo Proclamar de manhã O teu amor E a noite A tua fidelidade Salmo 119 De noite Senhor Lembro-me Do teu nome Para guardar A tua lei Salmo 119 Os meus olhos Permanecem abertos Durante a vigília Da noite Para que eu possa Meditar Nas tuas promessas Salmo 121 Ele não deixará O seu pé Escorregar Aquele que cuida De você Não dormirá De fato Aquele que cuida De Israel Não dormirá Salmo 121 O Senhor Cuida de ti O Senhor É a sua sombra E a sua direita O sol Não te fará Mal de dia Nem a lua De noite Salmo 134 Não vai ao Senhor Todos vós Servos do Senhor Que ministrais De noite Na casa Do Senhor Salmo 91 Quem vai ao Senhor Em busca de segurança E permanece Sobre a proteção De todo poderoso Pode dizer a ele Você é o meu Defensor e protetor Você é o meu Deus E em ti eu confio Ele o manterá A salvo De todos os períodos Ocultos De todas as doenças Mortais Ele te cobrirá Com as suas asas Você estará seguro Sobre os seus cuidados Sua fidelidade Irá protegê-lo E defendê-lo Você não precisa Temer nenhum perigo À noite Ou ataques Repetindo-os Durante o dia Ou as pragas Que atacam no escuro Ou os males Que matam A luz do dia Mil podem cair Ao seu lado Mas cairão mortos Dez mil ao seu redor Mas você não será ferido Você vai olhar E ver como os ímpios São punidos Porque escolheste Fazer do Senhor O teu defensor O altíssimo Seu protetor E assim Nenhum desastre Te atingirá Nenhuma violência Chegará perto Da sua casa Deus colocará Os teus anjos À sua disposição Para protegê-lo Onde quer que você vá Eles o segurarão Com as mãos Para evitar Que você machuque Os pés Nas pedras Você pisará Em cobras Leões ferozes E cobras venenosas Você vencerá Deus diz Salvarei aqueles Que me amam E protegerei Aqueles que me reconhecem Como Senhor Quando eles me invocarem Eu os responderei Quando estiverem com problemas Estarei com eles E eu os resgatarei E honrarei E eu os recompensarei E eu os recompensarei Por carregar Por carregar os nossos fardos E por garantir O lugar celestial Que o Senhor Preparou para nós Suas palavras divinas Trazem tanta esperança E conforto Aos nossos corações Lembramos diariamente Da sua força E que possamos Sempre ter Um vilumbre Da tua glória Salmo 6 8 Afastem-se de mim Todos vocês Que praticam mal Pois o Senhor Ouviu o meu choro Salmo 14 Vocês Malfeitores Frustam os planos Dos pobres Mas o Senhor É o seu refúgio Salmo 21 Embora planeje o mal Contra ti E planeje planos Perversos Eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Estão atentos Ao teu clamor Afasto do Senhor Está contra os que Praticam o mal Para apagar Da terra o seu nome Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E ele Os livra De todos Seus problemas Salmo 34 21 O mal matará os ímpios Os inimigos dos justos Serão condenados Salmo 36 Veja como os malfeitores Veja como os malfeitores Jazem caídos Derrubados Incapazes De se levantar Não te irrites Por causa dos maus Nem tenhas inveja Dos que praticam o mal Pois como a grama Eles logo murcharão Como plantas verdes Eles logo morrerão Salmo 37 Pois os maus Serão destruídos Mas os que esperam O Senhor Herdarão a terra Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor Dos malfeitores E salve-me Daqueles que estão Atrás do meu sangue Salmo 64 Esconda-me da conspiração Dos ímpios Da trama Dos malfeitores Salmo 71 Livra-me Meu Deus Das mãos dos ímpios E das garras Dos maus e cruéis Salmo 92 Pois certamente Os teus inimigos Senhor Certamente os teus inimigos Perecerão Todos os malfeitores Serão dispersos Salmo 119 Afastem-se de mim Malfeitores Para que eu cumpra Os mandamentos Do meu Deus Salmo 140 Resgata-me Senhor Dos malfeitores Proteja-me Dos violentos Que tramam Planos malignos Em seu coração E provocam A guerra Todos os dias Salmo 141 Guarda-me Das ciladas Dos malfeitores Das ciladas Que armaram Contra mim Muitas pessoas Ficam ansiosas À noite E procuram Conforto E força Na palavra De Deus Quando vão dormir Que essas escrituras Vida Salmo 63 Salmo 63 Salmo 122 Salmo 122 Pelo bem de minha família Amigos Direi A paz Esteja com você Salmo 5 Alegre-se Alegre-se porém Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor te responda Quando estiveres aflito Que o nome do Senhor Deus de Jacó Os proteja Salmo 91 Não temerás o terror noturno Nem flecha que voa de dia Salmo 92 É bom louvar ao Senhor E cantar o teu nome Ó Altíssimo Proclamar de manhã O teu amor E a noite A tua fidelidade Salmo 119 De noite Senhor Lembro-me do teu nome Para guardar A tua lei Salmo 119 Os meus olhos Permanecem abertos Durante a vigília Da noite Para que eu possa Meditar Nas tuas promessas Salmo 121 Ele não deixará O seu pé escorregar Aquele que cuida de você Não dormirá De fato Aquele que cuida de Israel Não dormirá Salmo 121 O Senhor cuida de ti O Senhor é a sua sombra E a sua direita O sol não te fará mal de dia Nem a lua de noite Salmo 134 Salmo 134 Não vai ao Senhor Todos vós Servos do Senhor Que ministrais De noite Na casa do Senhor Salmo 91 Que vá ao Senhor Em busca de segurança E permanece Sobre a proteção De todo poderoso Pode dizer a ele Pode dizer a ele Você é o meu Defensor e protetor Você é o meu Deus E em ti eu confio Ele o manterá A salvo De todos os perigos Ocultos De todas as doenças Mortais Ele te cobrirá Com as suas asas Você estará seguro Sobre os seus cuidados Sua fidelidade Irá protegê-lo E defendê-lo Você não precisa temer Nenhum perigo À noite Ou ataques Repetidos Durante o dia Ou as pragas Que atacam no escuro Ou os males Que matam A luz do dia Mil podem cair Ao seu lado Mas cairão mortos Dez mil ao seu redor Mas você não será ferido Você vai olhar E ver como os ímpios São punidos Porque escolheste Fazer do Senhor O teu defensor O altíssimo Seu protetor E assim Nenhum desastre Te atingirá Nenhuma violência Chegará perto Da sua casa Deus colocará Os teus anjos À sua disposição Para protegê-lo Onde quer que você vá Eles o segurarão Com as mãos Para evitar Que você machuque Os pés nas pedras Você pisará em cobras Leões ferozes E cobras venenosas Você vencerá Deus diz Salvarei aqueles Que me amam E protegerei Aqueles que me reconhecem Como Senhor Quando eles me invocarem Eu os responderei Quando estiverem Com problemas Estarei com eles E eu os resgatarei E honrarei E eu os recompensarei Com vida longa E os salvarei Querido Deus Obrigado por sua presença Contínua conosco Obrigado por suas asas Toda poderosa Que protege-nos E nos dá uma sombra Impenetrável Do mal Obrigado por ir Antes de nós E por nos cobrir Por trás Obrigado por escolher Estar conosco Em nosso meio Por carregar Os nossos fardos E por garantir O lugar celestial Que o Senhor Preparou para nós Suas palavras divinas Trazem tanta esperança E conforto Aos nossos corações Lembramos diariamente Da sua força E que possamos Sempre ter Um vilumbre Da tua glória Salmo 6 8 Afastem-se de mim Todos vocês Que praticam mal Pois o Senhor Ouviu o meu choro Salmo 14 Vocês Malfeitores Frustam os planos Dos pobres Mas o Senhor É o seu refúgio Salmo 21 Embora planeje o mal Contra ti E planeje planos Perversos Eles não terão sucesso Salmo 34 15 17 Os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Estão atentos Ao teu clamor A face do Senhor Está contra os que Praticam o mal Para apagar Da terra o seu nome Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E ele Os livra De todos Seus problemas Salmo 34 21 O mal matará os ímpios Os inimigos dos justos Serão condenados Salmo 36 Veja como os malfeitores Veja como os malfeitores Jazem caídos Derrubados Incapazes De se levantar Não te irrites Por causa dos maus Nem tenhas inveja Dos que praticam o mal Pois como a grama Eles logo murcharão Como plantas verdes Eles logo morrerão Salmo 37 Pois os maus Serão destruídos Mas os que esperam No Senhor Herdarão a terra Salmo 37 Salmo 59 Livra-me ao Senhor Dos malfeitores E salve-me Daqueles que estão Atrás do meu sangue Salmo 64 Esconda-me da conspiração Dos ímpios Da trama dos malfeitores Salmo 71 Livra-me, meu Deus Das mãos dos ímpios E das garras Dos maus e cruéis Salmo 92 Pois certamente Os teus inimigos, Senhor Certamente os teus inimigos Perecerão Todos os malfeitores Serão dispersos Salmo 119 Afastem-se de mim, malfeitores Para que eu cumpra Os mandamentos do meu Deus Salmo 140 Resgata-me, Senhor Dos malfeitores Proteja-me dos violentos Que tramam planos malignos Em seu coração E provocam a guerra Todos os dias Salmo 141 Guarda-me da cilada Dos malfeitores Das ciladas Que armaram contra mim Muitas pessoas Ficam ansiosas À noite E procuram conforto E força Na palavra de Deus Quando vão dormir Que essas escrituras Dê esperança Ao refletir Sobre a proteção Do Senhor Sobre a sua vida Continuamos Salmo 16 Louvarei ao Senhor Que me aconselha Salmo 188 Ele os guiou com uma nuvem Durante o dia E com a luz do fogo Cantar de alegria Espalha sobre eles A tua proteção Para que em ti Se regozijem Os que amam Teu nome Salmo 12 Tu, Senhor Tu, Senhor Guardarás os necessitados E nos protegerás Para sempre Dos ímpios Salmo 20 Que o Senhor Te responda Quando estiveres aflito Que o nome Do Senhor Deus de Jacó Os proteja Salmo 91 Não temerás O terror noturno Nem flecha Que voa de dia Salmo 92 É bom Louvar ao Senhor E cantar o teu nome Ó Altíssimo Proclamar de manhã O teu amor E a noite A tua fidelidade Salmo 119 De noite, Senhor Lembro-me Do teu nome Para guardar A tua lei Salmo 119 Os meus olhos Permanecem abertos Durante a vigília Da noite Para que eu possa Meditar Nas tuas promessas Salmo 121 Ele não deixará O seu pé escorregar Aquele que cuida De você Não dormirá De fato Aquele que cuida De Israel Não dormirá Salmo 121 O Senhor Cuida de ti O Senhor É a sua sombra E a sua direita O sol Não te fará Mal de dia Nem a lua De noite Salmo 134 Louvai ao Senhor Todos vós Servos do Senhor Que ministrais De noite Na casa do Senhor Salmo 91 Que vá ao Senhor Em busca de segurança E permanece Sobre a proteção De todo poderoso Pode dizer a ele Você é o meu Defensor e protetor Você é o meu Deus E em ti eu confio Ele o manterá A salvo De todos os perigos Ocultos De todas as doenças Mortais Ele te cobrirá Com as suas asas Você estará seguro Sobre os seus cuidados Sua fidelidade Irá protegê-lo E defendê-lo Você não precisa Temer nenhum perigo À noite Ou ataques Repetindo-os Durante o dia Ou as pragas Que atacam no escuro Ou os males Que matam A luz do dia Mil podem cair Ao seu lado Mas cairão mortos Dez mil ao seu redor Mas você não será ferido Você vai olhar E ver como os ímpios São punidos Porque escolheste Fazer do Senhor O teu defensor O altíssimo Seu protetor E assim Nenhum desastre Te atingirá Nenhuma violência Chegará perto Da sua casa Deus colocará Os teus anjos À sua disposição Para protegê-lo Onde quer que você vá Eles o segurarão Com as mãos Para evitar Que você machuque Os pés Nas pedras Você pisará Em cobras Leões ferozes E cobras venenosas Você vencerá Deus diz Salvarei aqueles Que me amam E protegerei Aqueles que me reconhecem Como Senhor Quando eles me envocarem A uma sombra Impenetrável Do mal Obrigado Por ir antes De nós E por nos cobrir Por trás Obrigado Por escolher Estar conosco Em nosso meio Por carregar Os nossos fardos E por garantir O lugar celestial Que o Senhor Preparou para nós Suas palavras divinas Trazem tanta esperança E conforto Aos nossos corações Lembramos diariamente Da sua força E que possamos Sempre ter Em vilumbres Da tua glória Aos nossos corações Aos nossos corações Aos nossos corações Aos nossos corações Legenda Adriana Zanotto